Olá IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 23 de julho de 2012. Estamos juntos há 162 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos revisar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Carta que já lemos há algumas semanas na nossa maratona bíblica, mas que antes de prosseguir no estudo das demais cartas do apóstolo Paulo, antes de prosseguir no Novo Testamento, vamos revisar, porque nosso intuito, acima de tudo, é aprender e absorver a mensagem e não simplesmente passar pelas páginas da Bíblia só para dizermos que lemos. Não é mesmo? Pois bem, esta é, na verdade, a quarta carta que Paulo escreveu àquela igreja e não a segunda. Numa primeira carta, conforme você pode conferir em 1 Coríntios 5, 9, Paulo havia exortado a igreja de Corinto a não se associar com pessoas que se diziam irmãos, mas viviam uma vida impura. Nós não temos essa carta preservada. Num segundo momento, Paulo escreveu a carta que hoje temos conhecida como 1 Coríntios, onde ele tratou de diversos assuntos, partidarismo, imoralidade na vida da igreja, mau uso dos dons espirituais, entre outros temas importantes. E, depois disso, Paulo escreveu uma terceira carta à igreja de Corinto, que também não está preservada, que é conhecida como carta severa. Parece que o problema de partidarismo, do qual Paulo tratou na carta que hoje chamamos de 1 Coríntios, ainda persistia lá naquela igreja. Ainda havia gente insubmissa, gente rebelde, gente que se opunha à liderança de Paulo. Paulo mandou Tito com essa carta, que dava a bronca, conhecida como carta severa, uma carta que Paulo escreveu com grande tristeza, e ficou aguardando Tito lhe trazer notícias. Enquanto isso, Paulo, que estava na cidade de Éfeso, resolveu fazer um caminho mais comprido para ir até Corinto, para dar tempo de, nessa viagem, encontrar Tito para dizer como foi a receptividade em relação à carta severa. Aquilo acabou angustiando Paulo, porque ele se desencontrou de Tito, e começou a ficar preocupado quanto à reação que a igreja de Corinto havia tido a essa sua terceira carta, a carta severa. Quando Paulo finalmente encontra Tito, e Tito diz que houve uma resposta geral muito boa da igreja, embora algumas pessoas ainda permanecessem rebeldes, Paulo fica com o coração aliviado, e escreve esta quarta carta à igreja de Corinto, carta que na nossa Bíblia se chama Segunda aos Coríntios. Nessa carta, capítulo 1, Paulo começa a falar um pouco a respeito dos sofrimentos dele como apóstolo, porque ele vai se explicar à igreja de Corinto. Uma das acusações que faziam a ele é que ele prometia ir visitar a igreja, mas não aparecia. Mas isso não era por má vontade. Ele precisava, às vezes, mudar de planos por conta das contingências do seu ministério. Então ele diz no capítulo 1 que foi atribulado sobre medida e que chegou a desesperar da própria vida lá na Ásia, ou seja, na cidade de Éfeso, onde ele estava antes de se dirigir a Corinto. Ele apela para o testemunho da sua consciência e diz que não agiu com leviandade quando mudou de planos, mas que em tudo procurou o bem do reino de Cristo e o bem da igreja. E ele toma a Deus por testemunha de que essas eram as suas intenções. Não é que Paulo fosse uma pessoa não confiável, mas é que Paulo era um homem ocupado, envolvido na obra do reino de Deus e que priorizava os interesses do reino e também da igreja de Corinto. Paulo ainda diz no capítulo 2 que preferiu adiar a sua visita à igreja de Corinto, que alterou os seus planos, com o receio de chegar lá pouco depois da sua bronca e ainda encontrar os irmãos em grande tristeza. A igreja precisava de um tempo para absorver a bronca, para realmente se recompor e entender o amor que Paulo manifestava naquela carta, de tal forma que quando a igreja e Paulo se encontrassem, o encontro fosse produtivo, fosse alegre e não doloroso. Paulo fala no capítulo 2 ainda que alguma pessoa de quem ele havia tratado, cuja disciplina ele havia recomendado, já devia ser readmitida, o que sugere que a igreja de Corinto atendeu o apóstolo Paulo em recomendações anteriores, possivelmente recomendações feitas na carta severa. E então Paulo começa a falar a respeito de Tito, que não encontrou Tito e, embora estivesse no caminho para a cidade de Corinto, estacionado em Trode com uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, Paulo não conseguiu aproveitar a oportunidade porque estava intranquilo, estava preocupado com a reação da igreja de Corinto. Só que aí Paulo parece parar e dizer assim, eu estou dando muitas explicações, eu estou falando que o Evangelho é sofrido, eu estou dizendo que eu sou um homem ocupado, que eu não tenho condições nem mesmo de fazer algumas coisas que planejei por conta das dificuldades do meu ministério no reino de Deus. Alguém pode estar olhando para tudo isso e pensando, essa vida de apóstolo é muito miserável, esse serviço que Paulo presta é sofrido demais, eu não quero isso para mim. E então Paulo abre no capítulo 2, verso 14, uma digressão, uma sessão enorme, um parênteses, no qual ele estava falando de um assunto, sai para falar de outro, e só mais tarde é que ele volta a retomar o assunto do qual ele estava tratando inicialmente. E nessa digressão, Paulo quer assumir agora uma perspectiva positiva do que é ser apóstolo. Ele disse que quase desesperou da vida no capítulo 1, disse que precisava invocar a Deus como sua testemunha, que tinha consciência tranquila, que as suas mudanças de plano não eram uma vontade. Ele começou a se explicar demais, começou a falar dos problemas, que não queria encontrar a igreja em tristeza, mas pensou, está na hora de dar uma abordagem mais positiva ao tipo de vida de ministério que eu levo. Então ele começa no capítulo 2, verso 14, a falar que apesar das muitas lutas, ele sempre é conduzido em triunfo. E que esses triunfos são a grande recomendação que ele pode apresentar do seu ministério. Aparentemente, falsos apóstolos, pessoas que Paulo trata mais tarde nesta carta de super apóstolos, gente que se qualificava, se gabava diante da igreja em Corinto, estavam fazendo acusações a Paulo, trazendo em sua defesa cartas de recomendação de outros lugares. Olha, eu sou o apóstolo melhor que Paulo, quer ver? Está aqui a minha carta de recomendação. E Paulo, para combater isso, e para não passar uma imagem negativa demais, diz assim, Então ele diz que é por isso mesmo que ele vai ter ousadia no falar, e vai falar, às vezes, até mesmo então severo com aqueles irmãos. Ele, apesar de todas as dificuldades, diz no capítulo 4 que ele não desfaleceria, que ele poderia ser atribulado, poderia ser angustiado, poderia ser perseguido, mas ele não ia ficar perplexo, desanimado e nem se sentir desamparado, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, ainda que se corrompesse o seu homem exterior, ainda que ele sofresse na carne, o seu espírito se renovaria diariamente na disposição de servir a Deus. Ele diz no capítulo 4, verso 17, que a leve e momentânea tribulação do ministério produziria para ele eterno peso de glória. Esse é um grande incentivo para que ele continuasse. Então, essa vida que ele tinha aqui, ainda que carregasse sofrimentos no seu corpo, era uma vida na qual ele estava basicamente se preparando para uma eternidade redimida. Assunto do capítulo 5, na sua parte inicial. Então, ele diz, se Jesus morreu por mim, é hora de eu morrer por ele também. Eu não devo viver mais para mim, mas eu devo viver para ele. Capítulo 5, verso 15. É por isso que é gloriosa a vida de um apóstolo, a vida de alguém que vive pelo Evangelho, ainda que ela tenha sofrimentos. Porque Deus deu a Paulo o ministério da reconciliação, a tarefa de anunciar que Deus estava reconciliando pecadores consigo em Cristo. Paulo é um embaixador em nome de Cristo. E é então, por isso, nessa qualidade, que ele com autoridade exortava a igreja de Corinto a se reaproximar de Deus e a reconhecê-lo, recebê-lo como apóstolo. Paulo, no capítulo 6, então, depois de ter dito essas coisas, faz uma declaração doida, sofrida, dizendo no verso 11, Eu estou abrindo meu coração para vocês, Coríntios. Eu estou dando os meus motivos. Eu estou me explicando. Eu estou mostrando o quanto amo vocês. Mas parece que vocês estão cheios de reserva para comigo. Alarguem o coração de vocês para mim também. E não se mantenham em comunhão com as pessoas que não temem ao Senhor. Mas cuidado, selecionem bem aquilo que vocês estão fazendo, porque vocês podem ser seduzidos a fazer coisas erradas. Acolham-me no coração de vocês, ele diz no capítulo 7, verso 2. E vejam, os que estão me acusando de explorar alguém, estão, na verdade, fazendo acusações falsas. Vejam o quanto eu me doei, o quanto eu me entreguei nesse ministério glorioso. Não que eu esteja me queixando. É tudo muito maravilhoso, é tudo glorioso. Mas é sofrido, sim. Mas eu faço isso com amor por vocês. Faço isso dedicando-me a vocês e servindo ao Senhor Jesus. Depois de ter deixado isso muito claro, olha, o ministério é glorioso. A tarefa de pregar o evangelho é maravilhosa. Ela é sofrida, sim. E é por isso que nem sempre eu consigo realizar os planos humanos que traço. Prometi que visitaria vocês e não consegui por causa das minhas tribulações. Mas isso não é porque eu sou leviano. Isso não é porque eu sou inconstante. Quem está me acusando disso está fazendo uma acusação injusta. Eu os amo e estou pronto a acolhê-los em meu coração. Façam o mesmo comigo. Depois de ter se explicado, ele volta, ele sai da digressão agora. E no capítulo 7, verso 5, ele retoma o assunto que ele tinha tratado lá no capítulo 2, a respeito de Tito. Eu estava preocupado porque Tito não trazia as notícias de vocês. E aí então eu comecei a me angustiar. Ele para para não falar que a angústia é tudo no ministério. Fala da glória. Depois que fala disso, fala do seu amor pelos coríntios. Ele volta aqui no capítulo 7 dizendo, Mas quando Tito chegou e me encontrou, então eu finalmente soube que vocês acolheram a minha carta severa e que vocês entenderam as minhas exortações. Isso me deixou muito feliz e tal. E então Paulo já vai direto para o assunto que ele queria tratar com a igreja de Corinto. O recolhimento de uma oferta em dinheiro que ele levaria tanto das igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, quanto das igrejas da Acaia, em especial a igreja de Corinto, para levar a Jerusalém para o socorro dos cristãos judeus que ali estavam empobrecidos e perseguidos. Paulo então pede dinheiro àqueles irmãos que já sabiam dessa necessidade, desse propósito, e diz assim, Então agora quando eu for aí, nós vamos recolher as ofertas. Paulo faz diversas colocações aqui maravilhosas a respeito do privilégio de contribuir, de dar-se primeiramente ao Senhor, de contribuir com alegria, que todos devem contribuir proporcionalmente, que a contribuição deve ser administrada com zelo, com transparência, que não é o quanto você dá, mas como você dá, e que é importante que haja probidade administrativa, que haja transparência no gerenciamento desse dinheiro, e ele dá um exemplo muito interessante disso aqui, no capítulo 8. Então, ele ainda incentiva os irmãos a contribuírem, dizendo que quem semeia pouco vai colher pouco, mas quem semeia muito vai colher muito, postulando aqui, então, a lei da semeadura. Capítulos 8 e 9 são dedicados a isso. No capítulo 10, Paulo volta, e volta com ênfase, à questão das pessoas que se opunham a ele. Alguns chegaram a achar que esta parte do capítulo 10 em diante seria a carta severa que foi anexada aqui, mas não existe nenhuma evidência nos manuscritos bíblicos de que 2 Coríntios tenha existido com menos do que os seus 13 capítulos, seus 12 capítulos, 13 mesmo, em algum momento da história. Então, nenhum texto foi encontrado que pudesse provar essa teoria. O mais lógico de se concluir aqui é que, de fato, esse é Paulo. Fala de um assunto aqui, abre uma digressão. Vai pra lá, volta pra cá. Esse homem intenso, que vai de uma hora pra outra, de um assunto pra outro, foi esse que falou, se explicou, que falou da grandeza do ministério, terminou de explicar o seu amor, a sua dedicação ao Evangelho, voltou a explicar por que ele se preocupava com os coríntios, quando se considerou explicado, falou da oferta, quando terminou de falar da oferta, lembrou daqueles que se opunham a ele e começou a falar e dar a bronca outra vez. Esse é o assunto do capítulo 10. Então, Paulo começa a dizer que as pessoas que se gloriam e os apóstolos, pretensos apóstolos, que estão lá na igreja de Corinto atacando Paulo, estão se gloriando em coisas humanas, louvando-se a si mesmos, e que Paulo agora vai precisar mostrar. Ah, vocês querem ver o meu currículo? Querem ver se eu tenho autoridade? Pois então, agora eu vou me apresentar. E então, Paulo começa a dizer que tem sim qualificações, que ele não gostaria de ter que levar a conversa para esse rumo, mas que os coríntios acabam forçando Paulo a mostrar que ele é qualificado, e muito mais qualificado do que qualquer outro, para exercer a função de liderança. Então, no capítulo 11, Paulo vai mostrar que não teve nenhum interesse em pastorear a igreja de Corinto. Verso 8, ele diz assim, eu nem recebi salário de vocês, eu despojei outras igrejas, eu recebi ajuda de outras igrejas para não incomodar ninguém aí, para que ninguém tivesse do que falar. E já que vocês estão escutando gente que diz que deve liderar vocês porque tem um currículo, ou tem tantas qualificações segundo a carne, critérios humanos, deixa eu falar para vocês aqui quais são as minhas credenciais. E no capítulo 11, ele apresenta uma lista dos seus sofrimentos, das suas realizações em favor do reino de Deus. É por isso mesmo que esta é uma das cartas em que Paulo mais fala de si mesmo. É uma das cartas mais autobiográficas que Paulo escreve. Nós sabemos muito a respeito de Paulo, por causa do que ele fala de si aqui. E entre as coisas que ele fala, ele fala no capítulo 12, de uma revelação que ele teve, na qual ele teve visões do céu. Mas que Deus, para não permitir que Paulo se ensobervecesse de maneira indevida, colocou em Paulo um espinho na carta. Note, Paulo precisa se gloriar para mostrar que os outros que estão se gloriando são menos qualificados do que ele. Mas ainda que ele se glorie, ele ainda fala também das suas fraquezas. Ele fala que o ministério é sofrido, mas que o ministério é glorioso, no começo da carta. E agora ele fala que ele é qualificado, mas que ele é fraco. Por quê? Para que em tudo as pessoas tenham uma perspectiva balanceada das coisas. Tanto do reino de Deus, quanto da qualificação do apóstolo. Então, depois de falar de tudo isso, depois de ter deixado bem claro que ele vai, sim, exercer a autoridade que ele quer que seja reconhecida, que ele tem, ele diz que vai visitar a igreja de Corinto, e se ainda tiver gente rebelde lá, que ele vai dar a bronca necessária. E no capítulo 13 ele diz assim, eu estou indo para investigar e para punir se for necessário. Então, Paulo aqui é firme. Demonstra um amor tremendo pela igreja de Corinto. Demonstra que sofre pelo evangelho, mas sofre sabendo que essa é uma tarefa gloriosa. Exorta aqueles irmãos a contribuírem. E diz, Eu tenho qualificações, sim, para ser apóstolo. Quem está tentando tomar o lugar que pertence a mim por designação de Deus, está fazendo isso por critérios nos quais eu ainda sou mais qualificado do que eles também. Ouçam isso, porque se for necessário, eu vou até a igreja de Corinto para fazer as correções que ainda estão pendentes. Nisso, depois de todo esse trabalho, Paulo ainda faz uma oração invocatória de bênção sobre a igreja de Corinto, que é modelo para nós até hoje nos cultos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Assim termina essa carta, onde nós vemos um apóstolo que ama intensamente, que sofre com alegria no reino de Deus, compreendendo a grandeza da sua tarefa, que é capaz de se defender, de postular a sua autoridade, ainda que não escondendo suas fraquezas, e que está dizendo, eu estou pronto a corrigir aquilo que for necessário no corpo de Cristo. E eu conto com vocês, igreja de Corinto, para fazer a tarefa do reino de Deus. Eu espero que vocês contribuam para que eu leve a oferta de vocês até Jerusalém. Esse é o assunto central, muito resumido, é fato, mas eu creio que com isso nós recuperamos um bom panorama da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Espero que, com isso, em momentos posteriores de sua vida cristã, ao voltar a esta carta, você tenha um bom cenário em mente do que é que esta carta trata, de qual é o seu contexto, e que isso te ajude a compreender adequadamente o sentido do texto bíblico. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.